Olá meus amiguinhos, vamos para mais um vídeo aqui no canal Jana e Jana Maldestina no vídeo de hoje. Tô pintando as galinhas, gente, porque esse vídeo eu tô começando cedo. Porque eu tô assim, ó, dando comida às galinhas, que agora eu vou colocar água. Pra elas que eu vou pra roça apanhar o... apanhar mais arroz hoje, né? Abre aí malha, Janice, o portão pros patos que estão do lado aí pra cá. E dá rola e arrumar também meu portão. Eu tô dando aqui comida logo aqui pra eles, a Maria ali tá? A Maria ali tá? A Maria Janice tá dando ali comida pro corpo pra vocês juntarem e a gente arrumar ela ali pro quarto. E aí eu vou arrumar aqui o portão ainda, que meu portão desapregou e eu vou ter que dar uma pregada mesmo. Você vai ajeitar aqui esse portão, porque ele tá... desapregou aqui. E aí tá solta, as galinhas tão passando pro lado ali e esses dias eu não posso nem sonhar. Deixar elas passarem pro lado ali, porque logo a gente vai tá cuidando de secar arroz e as galinhas junto com o arroz não dá certo. Que elas vão comer meu arroz. Cadê o pregada aqui? Eita gente, que essa semana aqui tá puxado, viu? Dá até eu colocar minhas meias que eu ainda nem coloquei. Essa semana toda a gente vai bater no arroz. Até hoje a gente vai apanhar aqui pra cá. Aí amanhã vai apanhar o do Moraes. Aí quando for segunda-feira, aí a madeira deita de novo lá na minha roça. Segunda-feira lá, mas meu marido tá querendo levar uma turma boa de gente lá. Pra ver se a gente apanha, se não apanhar tudo, mas apanhar pelo menos a metade. Hoje vai só eu, meu marido, minha mãe e minha sogra. A gente vai pra tirar os que estão caídos lá no chão, né? Aí nós vamos lá apanhar. Aí também vai dar uma adiantada, né? Porque tu não pode dormir no ponto, não. Então enche meu terreiro todinho aqui ó, pra me rastelar, pra me limpar. Mas essa semana não vai dar não. Só se for no sábado ou no descanso de domingo, né? Provavelmente deu certo. Só que sábado eu tô querendo apanhar o arroz aqui da roça aqui de perto pra me torrar. Então, vamos ver. Tem que corrar os serviços pra poder fazer todos, né? Ó, deu certo. Pra abrir mais tem que... É questão do pau aqui. Mas tá bom. Tá ótimo. Importante que não vai dar mais delas pra passar pra cá. Pra fora, porque... A gente tem que se acostumar aqui dentro mesmo. E chegamos, gente. Já aqui na roça. Mamãe já passou a ser que... Oi mamãe, tá com vontade de apanhar o arroz. A moça chegou primeiro do que eu. Eu? Passei lá pra dar cheiro em vovó. Cheguei pro lado dele do que eu velho. Eu passei pra dar cheiro em vovó. Pra ver vovó que tava lá sentadinha lá na porta parecendo uma boneca toda linda. Aí eu passei lá. Bora, pode arrochar, amor. Tá jogando em cima da lona, né meu bebe? Do lado e do outro, é? É, papai. Pode ser aqui também. É, mamãe respeitada aí, ó. Viu? É, velho, ó. Pode cortar mais embaixo, não diz? Pode sair só jogando aqui em cima da lona. Rapaz, mamãe que tá apanhando o arroz é sentada, é mãe? Aí, ó. Aqui, gente, é porque o arroz tá caído no chão. Aí, mamãe, foi se acolcar ali pra poder apanhar. Aqui tem essa reboleira aqui quase toda caída, viu mãe? Ah, quase toda caída aí. A gente ainda tem aqueles dali. Só que aqueles dali aguentam mais um pouquinho? Aguentam não, porque o outro vai virar uma apanhar saída e ele cai. É. É, tem até perto de mim caído. Eu vou indo pra ali que eu vou pra reboleira também que tá caída ali no chão, viu? Ó. E aqui ela tá um bocado de arroz já cortado, ó. Se ele demora apanhar, esse que tá caído no chão, gente, ele nasce. Então, pra não correr o visto aí de perder, a gente pega a oportunidade de apanhar esse. É mais ruim pra apanhar o chão que tá caído porque ele é outro aqui que vale. Pronto aqui. E aqui já apanharam um bocado, né, velho? Vamos deixar em casa, né? Sim. Nós vamos levar de moto, aí levar de dois em dois sacos. O importante é levar pra casa. É pesado esse aqui. É pesado. Você vai levar um peso muito muito, sabe? E aqui não é aquele arroz em remaneiro ali de baixo, não, viu? É pesado. Um homem não leva dois sacos que nem nós vem em monte, não. O que é esse que é o arroz? Esse é o arroz que leva ele. E não vai cagando de peso. Esse arroz aqui é o mirulinho. Esse aqui é o rendoso. Ele dá 35 quilos, é? Quando ele apelar um saco dele, dá 35 quilos. Gente, aqui nós já cortamos já dois sacos de arroz. Como já tem dois sacos de arroz cortados, agora eu vou pra casa deixar. Né, o de moto. Já tô aqui montado na moto. Meu marido tá aqui amarrando aqui os sacos aqui. Vamos levando de dois em dois, porque hoje a gente vai apanhar mais pouco, né amor? É, é segunda-feira que leva no carro. Aí segunda-feira a gente vai levar no carro, a gente paga o frete do carro, né? Vamos cortar mais de uns 30, 25 sacos. Bom dia, porque vem mais gente. Ontem nós levamos 16 sacos, não viu amor? 16 sacos, aí ontem foi no carro, gente. Aí hoje não. Hoje a gente vai cortar mais pouco, que tá só eu, ele, a minha mãe e a mãe dele. Ele tá apanhando os que tá caído no chão, né amor? Trio da mulher parada duro. É, é o tio da mulher parada duro hoje, é amor? Aí, agora eles vão ficar cortando e eu vou deixar em casa. Daqui a pouco eu volto de novo, aí encho mais dois sacos e vou deixar em casa de novo. É assim. Agora só ligar, mano. Bota aí neutro, né não? Tudo dá muito. Pronto. Tudo dá muito. Não. Tá, não dá pra cair não. Dá pra ir tranquilo, viu? Tá, fui. Gente, agora já tô indo pra cá. É. Ó, cortou aí, mano. Não faz assim, mas ela não vai cair não, tá? Não, não dá pra cair não, dá pra ir tranquilo, viu? Tá, fui. Frequente, está fluente hoje aqui na BR que dá sentido a Cachoeira do Pum do Pum Isso vai dar para motivar o caminho todo para vocês não, porque logo é um pouco longe E aí eu estou indo sozinho aqui na moto, e é isso, e o para meu povo, me acupam Aqui gente, eu já cheguei em casa, ó Aqui já com dois sacos de arroz aqui na garupa da moto, agora é só desatar e guardar ali Fui deixar o arroz em casa, cheguei, olha como é que eu achei mamãe Mamãe, você está nem apanhando arroz não Mas eu achei melancia, a gente está gostosa, vamos ver Rapaz, você já comeu também amor? Já está uma bandinha A dona Odilson está lá terminando a racoadela, ó E olha, trouxe café, trouxe bolo Hoje eu estou só mais mulher hoje, só esse tipo de mulher Só que não fui no mês, um beijo e outro no mês, né Estou afogado no mês de mulher hoje Já tem quase dois sacos ali apanhados já Aí está aqui ó, bolacha, vovó mandou, viu Vovó mandou, passei lá onde estava vovó Vendo que a rovó não aguenta andar de rovó É, está aqui refrigerante, passei lá onde a vovó E aqui gente, é o bolo, que quando eu cheguei lá, a Maria Janara já estava com o bolo pronto, ó, viu Aí, rapaz, e o Francisco Júnior está lá madeirando a Maria Alice? Ele não vai trabalhar hoje? Não, eles estão batendo arroz Estão lá, saí de lá esse cara batendo arroz, a Maria Alice disse Se eu vou ali, eu venho os dois Mãe, você não quer café não? Não, eu vou comer melancia, não quero comer melancia Ah, pô, eu... Morrer, mulher Ai Na mesa do pessoal que ganhou Não, tá, não Que as chulitas aí por mim, que tu bebeu o todo e nunca me... Nova modalidade, mamãe comendo melancia com bolo Uma hora Tem que parar pra hora do lanche Ó, o bolo aqui já foi quase todo na Maria Janara respeitado Tá bom, tá bom o bolo? Tá bom, ó A do Nandil está com lá em pé Tá ótimo, hein? Mas vai aquele arroz reto para mostrar antes e depois Olha o jeito dele aí, ó É mesmo, deixa eu mostrar aqui para o pessoal, né, meu bem? É esse aqui, né? É Gente, esse aqui é o arroz Rapaz, meu bem, não tem muita diferença desse outro não, viu? Esse aqui, gente, foi o que foi capinado derradeiro Que a gente estava dando como perdido Aí ele foi, limpou, ó Se viu no limpo E estamos aqui na maravilha de arroz, né, amor? É Nossa arrocinha, né? Aqui já foi apanhado já os que estavam mais caídos Meu bem, a fava está enramando bem, tá? Tá, né? E bora cuidar e apanhar o arroz Bora lá Eu não vou apanhar ele na panela Ajeitando aqui, gente, saindo mais dois sacos de arroz para casa Olha aí Agora, mãe, quando eu vou lá deixar, vocês vão apanhando e juntando, já deixando só os dois sacos para não sobrar Viu? Vamos derrar o bandinho e vamos derrar o saco aí para nós ir juntando o grandão Pode encher só um, tá? É, pode encher os dois Um grandão e um pequeno Bota tudo dentro? De noite, a velha dorme é cedo, né, amor? Não tem calmante É Não tem calmante melhor, viu? Trabalho Se tiver falta de insônia Tem a parroça que põe arroz mais não, né, amor? Quando a de noite não tem insônia, não Não tem cama Calma é sanguíneo Ah, velho Nada de um trabalho aqui, uma boa notícia Amanheceu o dia no ponto para outro Um pico, eu me levantei com quatro pontos amanhã Um pico Também me levantei, foi cedo, ajeitei o portão lá das galinhas, botei água e comida Fiz café Não, o café me levantei, o mundo foi cedo, hein Vou derrar na minha carra do louco Apesar de batalha, vamos buscar aqui daí Uhum É arroz cebado, meu Pesado Pesado Ah, gente Cerrado pra casa Já Estamos aqui, gente, na segunda caminhada, né, amor? A rainha já Segunda Quatro sacos de arroz Quatro sacos de arroz pra casa Bom, a gente trabalhar é bom, fazer o que a gente gosta melhor ainda, né, amor? É Com fé em Deus, gente, ano que vem nós vamos estar plantando nas nossas terras Lá Cinco e Cinco e cinco anos agora que tá, né? Marmo Quero matar a minha diária, menino Ai, ai, ai É quanto litro de arroz, mãe? É trinta e cinco Trinta e cinco Trinta e cinco litros de arroz Trinta e cinco litros de arroz É porque é pra fio e higiene, não força Cinco e higiene Cinco e higiene Ai, ai Tu sabe que eu vou cobrar quarenta por causa da moto? Ainda tem a moto ainda Quando eu terminar e pegar dez diários de serriso só é arroz todinho Mas isso Ai, viu? Não fosse a bichinha aí, menino Pra casa pegar o rango, menino, que saco vazio não segura em pé, não Mas diz que não quero comer Só passar direto pra outro arroz Traga aí, mãe Eu não tô com fome, não, não vou mentir Mais uma merenda daquilo reforçada Calma, galera É, bora Pra não pegar o feijão, não vai parar de pegar arroz, não A minha aqui são duras, menino Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus eu vou deixar a saúde pra nós Pra agradecer a Deus Que é o nosso trabalho amanhã Trabalhada Aqui daí tu leva na frente ali, tá? Não dá, mãe Daí eu levo na frente Se ele é esse aqui na sua mão Embarrar aqui e vamos tirar pra casa Ele é só mulher, tio Só ele de homem Tá só, você tá se sentindo, né amor É, mas eu vou te falar Que eles vão ter perdido pra nós E agora vamos pra casa Tem que ir no primeiro lugar, né? Mas 50 mulheres dessas não mudam, hein Dona Rita Mudavam muita coisa, não mudavam não? Eu botavam só 20 Só 20? Só, igual eu, Marra Dona Dias não tem não As velhas aqui são respeitadas E eu? Muita gente não mandou Não, tu tá fazendo teu trabalho aí, vamos ver Ele tá perdendo mais renda não? Não, muito Muita gente que mandou do meu filho Que a roça não queimou bem Mas meu filho tá contando com a vitória aí, ó É a roça que o fogo aqui só envaredou, né amor E hoje nós vamos envaredar ela daqui a pouco Tá agora Vamos embora ou não? Vamos embora Bora gente Gente, já cheguei em casa agora Vamos almoçar aqui Tem a carne aqui que a Maria Renara fez Macarrão Os meninos tudo já almoçaram Arroz branco E aqui Um feijãozinho preto Chegamos agora Era o do almoço É isso, gente Foi mais um vídeo aqui, né Pro canal Janaína Nordestina